Olá, uma boa tarde pra você que nos acompanha, quarta-feira, tem que animar essa quarta-feira, tá meio checholenta, né? Vamos falar de coisa boa pra animar esse seu dia aí, seja bem-vindo você que nos acompanha aqui no nosso programa Os Donos da Bola, pode estar no Litoral Norte, pra todo mundo do Vale do Paraíba e também a galera da Serra da Mantiqueira, a gente começa o nosso programa sempre falando de esporte pra você, com muitos jogos pra você comentar e pra você curtir também aqui, ó, no nosso Facebook Os Donos da Bola, vale, participe junto com a gente, conta pra gente de que cidade, de onde você tá assistindo, tá no trabalho, tá em casa, tá tranquilo, manda pra gente aqui, tá bom? E ó, aqui comigo você já sabe, o meu parceiro, Antônio, hoje de amarelo. Eu venho de amarelo pra pensar que eu tô com a camisa da Seleção Brasileira, tá vindo e fala que eu pareço um tubo de moçada, tá vindo antes que eu me esqueça, vai pro inferno, abraço gente, boa tarde pra vocês, tenha uma boa tarde quarta-feira. Tá vendo gente, eu não sei como, eu vejo a gente que tirou o verde, né, e deixou o amarelo, pra falar que tava de Seleção, é o tubão de moçada. Ó, vamos falar de coisa séria, tá certo? Vamos falar do São José Futsal Feminino, que realiza os últimos treinos táticos e físicos em preparação para a primeira partida da grande final do Campeonato Paulista, que será amanhã no ginásio do Tênis Clube. O adversário é um velho conhecido, é o time de Tabuão da Serra. E a máquina amarela josense, amarela sim, igual o Carmo tá vestido hoje, vai em busca do hexacampeonato estadual. Pra se preparar bem pra final do Campeonato Paulista de Futsal Feminino, vale até mudar o local de treinos. Nesta semana, as meninas do São José, que normalmente utilizam a quadra do ginásio poliesportivo do Alto de Santana, passaram a treinar no clube, onde vai ser disputada a primeira partida da decisão nesta quinta-feira. Assim, o fator casa deve ser ainda mais aproveitado. Com certeza, né? Você tá no contato diário com a quadra, sentindo o piso, o que dá a diferença do piso onde a gente treina normalmente. Por mais que as medidas sejam as mesmas, as diferenças de distância, de vazão, então todo o treino, todo o momento que a gente vem aqui em contato, ajuda a gente a contar o fator casa, né? Ser casa. Então, por isso que nós vamos treinar essa semana aqui. O time está em busca do ex-campeonato da competição para encerrar bem a temporada. Mas conseguir não vai ser fácil. O técnico Marcos de Rico está sem poder contar com uma das principais jogadoras do elenco. Há um mês, a ala fixa Bia foi contratada por uma equipe da Espanha. E tem mais. O time adversário de Taboão da Serra ganhou o título na edição passada do torneio, justamente em cima do São José. E tudo indica que a disputa pelo título este ano vai ser bem equilibrada, porque os dois times estão invictos na competição. Além disso, na primeira fase do Paulista, o São José e o Taboão da Serra se enfrentaram e ambos os jogos terminaram empatados. É uma das grandes equipes do país, o São José, o Taboão. Então, vem sendo feito um grande trabalho nessas equipes do estado de São Paulo. Então, vem por aí um grande espetáculo. Por isso que pode ter certeza que vai ser um grande jogo, um jogo muito duro, um jogo muito equilibrado. O segundo jogo da final já tem data marcada. Vai ser no dia 1º de dezembro, na casa das adversárias. Mas para três jogadoras do time, o último compromisso do ano não vai ser a briga pelo título do Paulista. A ala esquerda Simone, a goleira Regiane e a fixa Camila foram convocadas pela seleção brasileira. E no dia 4 de dezembro, partem para Londrina, onde vão se preparar para a Copa América, que começa no dia 13, em Paraguai. Estamos preparadas. Lá tem uma equipe excelente de fisioterapia, médicos, tem um suporte legal, preparador físico, de goleiro, que eles estão cientes de como chegaremos lá, que é em final de temporada. E eles sabem muito bem o nível de treino para dar para a gente conseguir render um bom futsal para o Brasil. A convocação não é uma novidade para elas. A Camila, por exemplo, já jogou pela seleção em outras duas oportunidades. Mas a última vez que vestiu a camisa verde e amarela foi lá em 2017, justamente na Copa América. Assim como São José no Paulista, as meninas do Brasil também vão em busca do Hexa. E a vontade por aqui é ser campeã pela sexta vez em dose dupla. A comissão da seleção já também está bem ciente que está no final do ano para nós, final de competições. Então, todo mundo já está um pouco cansado, mas jogar pela seleção é uma alegria imensa. Então, com certeza, vai todo mundo dar o melhor de si lá para poder voltar com o título, né? Que é o que importa. É, disputar a competição é sempre muito bom. Chegar a final é melhor ainda. Agora, vencer mesmo é para isso que todo mundo trabalha, não é, Antônio Kermann? Eu vim de amarelo para homenajar a máquina amarela. Sabia que tinha um propósito para você vir assim, né? Que ia passar matéria. De máquina amarela, Antônio Kermann. Legal, né? Acho que eu estava lembrando aqui, no futebol, no futsal feminino, São José e Itabuão se enfrentam tanto quanto no handball masculino Pinheiros e Taubaté. Exatamente, Antônio Kermann. Como era antes no rugby, São José contra o Jacareí. O Pastê. São equipes que predominam e que comandam e mandam nos seus respectivos esportes, modalidades. Então, no futebol, futsal feminino é isso aí. Grandes jogos, grandes decisões. São José tem levado vantagem constantemente, mas como foi bem frisado pela Carol na matéria aí, dois empates no período regular aí de campeonato lá, cá. Você vê que está bom ter essa vantagem agora de decidir em casa. Nos outros anos, São José que decidia, tinha vantagem, né? Então, é um jogo equilibrado, mas São José tem um time muito forte. E o técnico Marcos de Rico, ó. O técnico Marcos de Rico, do São José Futsal feminino, também já está treinando as jogadoras para que elas se adaptem ao ginásio do Tênis Clube. Elas já fizeram finais ali, mas estão acostumadas também a jogar em Santana, não é? Que é a casa delas mesmo, né? Não muda tanto assim, até pela qualidade das jogadoras, né? Eles estão acostumados a jogar em vários ginásios espalhados, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro. Então, já conhecem bem essas dificuldades. Mas, é claro, se você tem a possibilidade de treinar no local do jogo onde você vai atuar, aí é muito bom, facilita, ganha um pouco mais de qualidade no que diz respeito ao conhecimento do local. Ali não é um reconhecimento, que reconhecimento é diferente, né? Aí vamos fazer agora esse jogo e buscando essa vitória em casa, que é muito importante, né? Tomara que dê certo para as meninas aí. É, e lembrando aí que três atletas estão convocadas pela Seleção Brasileira para a Copa América. Vão fazer esses dois jogos aí no dia primeiro, é o último, né? Primeiro de dezembro, e depois elas já se apresentam para a Seleção Brasileira, que começa no dia 13 de dezembro lá no Paraguai. Goleira Regiane, a fixa Camila e a ala esquerda Simone Boasotti. Aliás... Vocês vão vestir aí mais uma camisa amarela que elas já estão acostumadas. Já estão acostumadas. Mas o que é justo, né, André? São José tem um time espetacular, um time que comanda aí o futsal feminino de São Paulo e um dos melhores do Brasil, tem que ter jogadora na Seleção, né? Tá certo. Ó, mandar um abraço aqui para o Williams Nascimento, tá lá em Ubatuba. Opa, coisa boa, hein? Se divirta aí para a gente, viu? O Jefferson Mesquita de São José dos Campos também nos assistindo. O Cláudio de Souza está perguntando sobre notícias da Águia. Ainda não tem muitas informações. Por enquanto nada. Nada ainda. Obrigada, aguarde para começo de janeiro, vai. Buscando recursos, digamos assim, não é? Quem mais está aqui junto com a gente? O Felipe Davi, lá de Caraguatatuba, galera do litoral ligada na gente. Muito obrigada. Pode mandar para a gente aqui também de onde você está nos assistindo ou mandar a sua pergunta. Daqui a pouco a gente volta com a preparação dos times da nossa região para a primeira taça Band de Base Nacional e os Jogos do Burrão na Série A2 do ano que vem. Até já.